Olá meus amores, sei que estou em débito com vocês e eu vou mostrar um pouquinho do showroom do Dia das Mães Aqui vamos ter oito encontros, então, bem corrido, né? Mas eu vou mostrar os kits pra vocês, tá bom? E pela linha Crê Pra Vê, ó, aqui é o porta-retrato que pode ser usado separado, ó, tá? Ou junto E todo o restante da linha aqui, ó E aqui o kit, mamãe bebê com a bolsa nova, né? A nova mochila, olha só Aqui o que vem do kit, o kit Crisca tradicional Aqui o flor de pêssego, já mostrei essa na CC pra vocês Miniatura de caiaque Laranjeira em flor, tá muito bom esse kit, né? Aqui tem o hidratante de essencial exclusivo Caixa de sabonete O nosso pecã, já mostrei também esse daqui, né? Essa na CC cabe tudo dentro dele Nós temos caiaque com hidratante e sabonete O seve também hidratante e sabonete O humor com a na CC também já mostrei pra vocês, né? Essa na CC é maravilhosa Aqui o kit do essencial Ali com o DEL e aqui hidratante com bolsa O kit revelar Aí a gente tem trio de humor Que é o meu primeiro humor O humor da minha vida e o humor próprio Aqui o Ilia com três sabonetes e o perfume Tem também o biografia Aqui os kits de maquiagem, tá? Aquarela e faces Porque o da Una já esgotou aqui, certo? E o moça também que vinha ocasiões especiais Essa, ó A mesa Com os kits E ali as promoções imbatíveis De quanto você ganha, do que você ganha a cada pontuação, ó Até mil pontos Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui nos comentários qual kit você mais gostou, tá? Aqui a gente começou há pouco tempo os encontros E já tem kit esgotado Então, estão muito bons os kits E os prêmios, né? O sarrafo, ele tá muito bom também Tem que aproveitar, tá bom? Um beijo!